Fortnite OG fez muito sucesso, trazendo muitas pessoas a jogar o Fortnite novamente ou até mesmo se manter jogando. É sério, o pico de jogadores no Fortnite OG foi muito maior do que qualquer outra temporada que já existiu aqui no jogo. E obviamente a Epic Games vai fazer o capítulo 2 disso no final desse ano. Só que do nada a gente recebeu um novo modo, chamado Fortnite Reload, que ele se passa meio que no capítulo 1 e no capítulo 2 ao mesmo tempo. Já que não, isso daqui não é o Fortnite OG, isso não é o Fortnite capítulo 1 remake. Isso é o Fortnite Reload, é um modo completamente novo, porém usando mecânicas antigas, ou seja, pegando o melhor de tudo que a gente já conhece. Então dentro do Fortnite Reload é o acerto de tudo da Epic Games, como por exemplo a nova movimentação barra corrida. É sério que você queria jogar o Fortnite antigo sem a corrida, a disparada e o deslizar? É óbvio que não. Então a Epic Games fez esse novo modo com tudo que a gente tem de melhor. Como por exemplo a disparada e corrida, a gente tem também, além da nova movimentação, armas que eram divertidíssimas de jogar lá do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até do capítulo 4. Então é só item bacana. E é claro, os melhores locais do Fortnite, como por exemplo, parque agradável, torres tortas e outros lugares que estão remixados. Como por exemplo, docas desleixadas, que no caso tá lá em outras, que é doca porada. Que é um lugar do capítulo 2 e não do capítulo 1, como muita gente tava confundindo. Então cara, a gente tá vendo aí um novo modo chegando. Esse modo novo é absurdamente importante pra Epic Games, porque ele vai ser o futuro do jogo. Bom, por exemplo, eu já tô aqui no mapa do Fortnite, nesse novo modo reload. E pra quem não sabe, esse aqui é um modo squad. Ou seja, são quatro pessoas aí que vão estar jogando. E ele se chama reload especificamente pelo motivo de que toda vez que você morre, você volta aos céus do Fortnite, você volta pra uma fenda. E você acaba dando reload, no caso, né? Você recarrega, basicamente. E cai junto com algumas armas, que no caso é um M4 branca e só. E sem de material. Ou seja, pra jogar esse jogo aqui, você precisa obrigatoriamente ter mais três amigos. Isso porque jogar isso daqui solo é muito difícil. E jogar isso sem amigo, no caso, com pessoas aleatórias, também é bem complicado. Dá pra ganhar? Dá. Eu já ganhei diversas partidas nesse modo aqui com pessoas aleatórias. Porém, cara, vamos ser sinceros que, mano, jogar esse jogo aqui com pessoas aleatórias é algo bem mais difícil do que se você estivesse com três pessoas comunicando. Ah, vai ali, vem aqui, olha só, tem inimigo aqui e tudo mais, me ajuda aqui. É muito melhor. Então, não. A Epic Games não vai manter apenas o modo squad, como muita gente tava comentando no Twitter. Aliás, se você quiser me seguir lá no Twitter, eu vou ficar bem feliz. Mas não faz o menor sentido a Epic Games fazer isso. Então, sim, teremos novos modos também chegando. Duel e Trios. Mas, calma. Existe a possibilidade de chegar ao modo solo, Castor? Existe! A Epic Games não confirmou, a gente também não tem informação. Mas, cara, isso daqui é uma cópia do modo chamado Resurgência lá do Call of Duty. E, bem, eu acabei de mencionar que isso daqui é a cópia de um modo que já existe. E adivinha qual tipo de jogo tem no modo Resurgência lá do COD? Exatamente, solo. Então, cara, é óbvio que a Epic Games vai fazer algo relacionado a isso trazendo o modo solo. E como vai funcionar a Resurgência? Cara, talvez funcione de uma maneira que você compre pra poder recuperar a vida. Ou, como, por exemplo, acabei de morrer, vai aparecer uma tela, deseja comprar a sua Resurgência, 500 de ouro. Você compra, volta pra partida, ou você deixa e volta pro lobby. A gente tem a possibilidade também, é claro, de ter, sei lá, duas tentativas. Então, você usa ali a Resurgência gratuita e depois uma é paga com ouro. Cara, tem como fazer. A Epic Games vai fazer algo do tipo. Tem um cara aqui. Vamos, deixa eu me curar rapidinho. Calma, calma, calma. E olha só, você morre e não volta, porque eu tô solo. E bem, agora eu caí aqui com quatro pessoas diferentes. E obviamente vai ser um pouco mais fácil, porque eu vou ter ajuda, vou poder recuperar e tudo mais. E ó, o mal de pegar com o pessoal aleatório é exatamente esse, mano. Todo mundo fica confuso em qual lugar vai e todo mundo acaba caindo em torres tortas. E eu não gosto de cair aqui porque meu FPS cai muito quando eu tô gravando, por exemplo. Mas sabe o que é o melhor de tudo? A Epic Games sabe que esse modo aqui vai ser gigante. Porque ele já está gigante. Se você não percebeu, cara, simplesmente... Sério? É sério isso? Eu quase morri ainda numa brincadeira dessa. Parte boa é que eu consegui sobreviver. Mas a Epic Games tá vendo isso, tá vendo que tem um número extremamente alto de jogadores. Porque tem muito mais gente jogando este modo agora do que a gente tem aí no Battle Royale. E isso é incrível. E uma coisa que pouca gente não sabe, cara. COD Warzone faz sucesso, Castor? Faz, mano. Mas sabe o que faz mais sucesso ainda? Esse modo lá. O modo mais jogado no COD não é... Não é o modo normal. É o modo ressurgência. Nossa, o cara vazou muito. Eu não vou correr atrás dele, não. Não é o Battle Royale comum que a gente conhece. Eu imaginava que era. O COD faz sucesso por causa desse modo. Com menos pessoas caindo. E lá tem do trio, squad e também solo. A galera gosta de um jogo mais dinâmico. Um jogo mais rápido. Eu toquei com o pessoal aqui. Eu acabei caindo aqui. E tem um squad que tá jogando juntinho. Tá trabalhando junto. Isso é bom. Peguei o loot aqui. Vamos atrás aí de kill. A galera tá indo atrás ali. Boa. Deitei um. Ai, caraca. Beleza. Calma, calma, calma. Não. Meu Deus. Como que eu consegui fazer isso? Eu não faço ideia. Calma, 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 mano. Beleza. Deixa eu coisar aqui rapidinho. Me curar. Precisava de cura de vida. Será que tem atadura aqui pra baixo? Tomara. Precisava de uma cura branca. Fora que, mano, esse modo aqui, ele foi feito em menos de um mês praticamente, galera. Começou a temporada nova. A Epic Games foi lá e começou a desenvolver esse modo. E, mano, os caras fizeram um modo incrível como esse daqui em menos de um mês. É óbvio que a Epic Games vai fazer atualizações nesse modo. Vocês não acham que vai ter atualizações? Beleza. Eliminei o cara aqui. Ah, caraca. Nossa, na picareta. E, cara, isso aqui tá sendo o modo que eu tô me divertindo demais de jogar. Vocês não estão entendendo o quanto que eu tô dando risada jogando esse modo, brincando, divertindo de verdade. Só que o mal é exatamente esse. Eu só consigo me divertir, jogar, brincar e rir quando eu tô com meus amigos, mano. Porque jogar isso daqui sozinho tá sendo estressante. Então, a Epic Games tem que urgentemente adicionar um modo duo, pelo menos. Porque aí fica muito mais fácil de você jogar sozinho. Porém, é, obviamente. Se a Epic Games for lá e colocar um modo solo, vai ser bem melhor. Mas a Epic Games vai transformar isso daqui no modo padrão. Vocês, cara, não adianta falar que não. Isso vai ser o modo normal daqui em diante. Se a Epic Games vai lá gastar milhões de dólares pra poder desenvolver uma nova season. e ver que tem o triplo de jogadores jogando um modo como esse daqui, você acha que o investimento da Epic Games vai pra onde? Pra esse modo. Então, a gente tem chance de tá recebendo aí novas temporadas nesse modo aqui. Novos mapas. No COD, por exemplo, se eu não me engano, são quatro mapas que ficam rotacionando. Quando você dá pronto, existe aí uma chance de um em quatro de vir um mapa. Pode tá vindo aí quatro mapas. Aí você vai virar pra mim e falar que a Epic Games não tá pensando em lucro, mano. Isso daqui vai ser um lucro gigante pra empresa. E, ó, tem um rapaz aqui. Beleza, fui boxado. Já saí. Ok, não consigo subir lá. Beleza, errei o tiro. Calma, isso pode ser levemente perigoso. Tá, o pessoal do meu time aqui subiu. Ele tá ali no topo. Vamos lá, estourei. Ok, perdi o cara de vista. Ele tá aqui, ó. Bora, estourei um. Estourei outro. Ah, é deles aqui, nem ferrando. Beleza, eliminei um. Não sei de onde que ele tá. Cadê ele, mano? Eu quero o loot. Tá, o cara tá aqui. Deixa eu curar ele rapidinho. Eu não sei aonde tem mais inimigo. Ok, tomei um tiro aqui doído. Tá aqui em cima. Esse cara correu, mano. Eu tô zero material. Esse modo aqui vai ser a salvação da Epic Games com Fortnite, tá? Aguardem o que eu tô dizendo. Esse modo aqui vai ser gigante. Mais do que qualquer outro modo que você já imaginou na Epic Games, mano. Esse modo aqui vai ser absurdamente gigante. Achei que tinha um player aqui dentro, mas não. Tem um lootzão da hora aqui, ó. Vou pegar isso daqui. Tem mais bolinha aqui. Boa. Levar esse canhão de mão aqui comigo. Tem munição de shot, não será? Ok, ó. Resurgência vai se encerrar. E aí, meus amigos, acabou a brincadeira. Não. Aff, que ódio, mano. Tá, deixa eu recuperar aqui rapidinho. Espero de coração que o pessoal fique vivo até lá. Não, será que eu não vou recuperar? Vamos ver. É bom que a gente testa isso. Ok, Reni está sendo desabilitada, mas eu ainda aí tenho 14 segundos. Então eu vou ficar vivo. A questão é que eu vou precisar descer o mais rápido possível nessa brincadeira, moleque. Porque eu vou virar o foco do servidor. Vambora, não. Boa. Estou aqui, chat. Vambora. Nossa, quem usou bolinha, cara? Lascou o time. Ah, então me ensaipada. Não, 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 não. Não, não, não. Obrigado, amigo. Obrigado, obrigado, obrigado. Vambora. Já abriu todo mundo. Matei um. Acabou a munição. GG. Uh! Que entrada magnífica, moleque. Vamos lá, tem uns polvo ali. Não é polvo, não é pombo. Pelo amor de Deus, Castro. Errei o bicho. Vambora que a gente está no raio, moleque. É isso, boa. É nós e mais dois. Opa. Tentaram me acertar aqui na maldade. Ele só não pode saber que eu sou o que está com menos vida. Vambora. Deitei um. Boa, rapaziada. Vambora, chat. Vambora. Imagine com nós esse modo aqui com solo do squad, trio e muito, muito update. Esse vai ser o futuro do Fortnite. Deixa o seu like, se inscreve. Usa o código de Castro na loja de itens. Obrigado por ver esse vídeo até aqui. Valeu, falou e eu fui. Tchau.